As pessoas gostam do senhor. É. Né? O vô, conta pro doutor e a bênção apostólica que veio de Roma, do Papa. A coisa que eu quase não acredito. Nós começamos a fazer esses vídeos, então, nos nossos vídeos é pela internet. Então, eu pego o mundo inteiro, com esses vídeos que nós fazemos. E agora, há pouco tempo, o Papa me mandou uma bênção. Nossa, hein? Nem os padres têm uma bênção naquela. Ixi, parabéns. Então, ele veio da Itália, né? O Papa é da Itália. É o Papa Francisco? Francisco. Francisco. Meu filho chama Francisco. É? É, meu filho. É, meu filho. E a menina é Maria Clara. Que era Clara, Santa Clara e São Francisco. Né? Irmão Sol e Irmão Lua. E como minha esposa é muito devota, São Francisco, por causa dos animais. São Francisco gosta, protetor dos animais. Ela gosta muito de animais. Então, eu tive um cachorrinho que teve um problema no coração, grave. E aí, ela fez um voto para São Francisco. Se o meu cachorrinho ficasse bom, meu filho chamaria Francisco e minha filha Clara, Maria Clara. E meu cachorrinho operou o coração e viveu 15 anos. Olha. Então, aí é o nosso filho. Aí veio o Francisco e a Maria Clara. Que benção. Olha aí. Legal. A gente gosta muito. Inclusive, lá na chácara nossa, nós temos uma capelinha lá de São Francisco. Ah. Ela estava até contando que tem bastante animaizinhos, bichinhos lá também. Aí uma hora... Uma hora o senhor vai... Uma hora o senhor vai lá conhecer lá a nossa capelinha com os animais, os bichinhos nossos lá. Vamos marcar lá. Vamos, sim. Aí eu ensaio umas outras e o senhor leva para a gente tocar lá. Saxofone. O senhor leva o sax? Mas isso aí eu não vou prometer, sabe por quê? Ah. Não, de eu tocar saxofone. Ah, por quê? Sabe por quê? Eu vou explicar direitinho como é que é. A nossa bandinha lá, que acabou em Rencão, era a orquestra e a banda. É. É. É.